Fala galera, beleza? Eu sou o Alês, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E no vídeo de hoje, meus manos, vou mostrar pra vocês a comp que eu tô utilizando pra formar o quarto andar do Ninho, beleza? Eu mudei um pouco, normalmente eu utilizava Frey ou Nanashi, mas eu optei por Full DPS, cara, e vistei nessa comp. Vou mostrar pra vocês o quanto ela é bem interessante. Lembrando, acredito que ela é mais pra mediano pra endgame. Pra quem é mais iniciante aqui nesse farm, cara, a Shion apanha bastante, beleza? Então talvez não seja como pra você, mas se você tiver a milha e a Shion, eu acho que vale o teste, sabe? Vale o teste mesmo. Suporte Artefato dos Lobos faz muita diferença. Se você não tiver, eu utilizo o do Ninho, mas esse suporte aqui é o melhor pra quando você tem a mesma raça. Vamos lá, basicamente os equipamentos Ataque e Dano Crítico em todo mundo, menos a Shion que tá de Ataque e Defesa. Associação Ataque e Defesa ou Ataque e Dano Crítico em todo mundo também, menos o Tarmiel que tá de HP e Def pra proteger a Shion. Show de bola? Sem enrolação, bora pro fight, galera. E tranquilo, a gente vai começar bem agressivo, tá galera? Basicamente, o card de investida poderosa da Shion, porrada da Thor, porrada da nossa Millen e depois mais uma da Millen, tá? Lembrando, nessa ordem, por quê? Porque o terceiro card precisa ser de alvo único, tá? Senão não vai ativar a passiva da Shion. Toma. Beleza, e agora o Yara é pra passar da metade do HP. Lindo, lindo. Vamos lá. Muito bom. Lembrando, né? Basicamente, eu tô olhando aqui, eu já tenho dois cards, level 2. Isso é muito bom. Então, já tô me preparando pra próxima fase, porque essa aqui já morreu, tá? Então eu vou dar aquela curadinha. Vou bater com a Thor. Thor. Eu acho que esses dois da Thor lá, já leva, cara. Mas, enfim, vou jogar esse aqui também. Vai dar uma limpada na mão. Se um da Thor resolvesse, aí eu guardava o level 2, né? Mas, felizmente não. A gente precisa... Ou dos dois. É, eu ia precisar dos dois mesmo, tá bom? Show. Precisamos de um card level 2. Meu Deus, e não veio, né? Que sacanagem. Tá, faz parte. Tá aqui. Então, no próximo turno, a gente vai precisar de um card level 2. Então, vou logo organizar aqui. Pá... Mega ult de alguém. Vou mexer a Shion aqui. Vamos lá. Beleza. Bora ver a mão. Beleza, veio. Boa, boa. É isso. Tranquilo, mano. Só vou dar uma curada na Shion. Vou bater os cards level 2. E no próximo turno, a gente já finaliza e vai embora. Sem enrolação. Aqui, o mais rápido possível. Beleza. A gente tem um pouco de azar ali naquela primeira... Naquele primeiro turno. Porque se tivesse vindo um cardzinho level 2... Aqui não tem o que fazer, né, cara? Aqui, independente da compra, tem que ter a sorte, né? Uma coisa que é interessante também é você não se apegar nos cards da Shion nessa primeira parte, tá? Nessa parte de causar o dano. Por quê? Porque os cards dela, normalmente, não vão dar muito dano. Porque o boss tira o shield dela, ok? Então é legal que você tenha a card da Thor, da Meelin, mas não da Shion. Porque se encher a mão de Shion, você não vai conseguir fazer a finalização, infelizmente. Show. Ó, vou voltar. Fazer 1 e 2. Na verdade, eu... Pô, eu queria jogar fora essa ult da Shion, mas não vai dar. Então eu vou fazer assim, ó. Show. E é isso. Com isso aqui, a gente já finaliza o boss. E vamos pra terceira caveira, que é a mais chata, né? Em resumo. Era a mais chata agora com a Shion e com a Thor batendo os dois cards ali. E os dois cards tiram a imortalidade. Deixou de ser um pouco chato. Só se você tiver muito azar no RNG, né, meu jovem? Que eu não julgo também, porque eu já tive. Então, tu vai depender aí da sua sorte. Vamos lá. Pra começar, tirando logo essa Okuruku Baca da Miguel Dinha, bora fazer assim. As foram quatro imortalidades de saco. A gente vai... A gente tem mais dois cards ali, tá muito bom. Então, cara, o RNG tá legal. No geral, eu gostei. Só é se manter assim, né? Esse é o lado complicado. Tem que se manter pra poder ser perfeito. Ah, tá lindo. Um cardzinho da Millen, tá ótimo, tá ótimo. Mesmo assim, já temos aí um, dois, três, quatro, cinco cards. Tiramos mais nove imortalidades. Não, cinco. É, no total, né? Enfim. Nove não. A gente tirou quatro. É, nove, se a gente utilizasse os cinco numa lapada só. Mas lembra que não dá, né? Então, ó. Um, dois, três. E... Uch. Uch já. Thor. Eu gosto de deixar a Thor sempre por último, beleza? Ela ou a Xion. Elas sempre critam e não buffam o Boys com mais dano, beleza? Então, pode perceber que quando elas batem a Thor e a Xion, sempre tira só a imortalidade e não buffa mais nada. Então, é legal que você fique ligado nisso aí. Beleza. Como é basicamente o nosso último turno aqui, já tô de olho nos cards que a gente vai precisar lá. Beleza? Então, ó. Cards da Millen são muito interessantes. Os próprios cards da Thor são legais também. Então, já tem que ficar ligado aí. Vou dar aquela curada pra quê? Pra tirar esse debuff da Thor. Show. Vou voltar com a Thor. Fazer um, dois e... Uma tapa aqui da nossa garotinha pra finalizar, tá? Peguei o ult da Megelda. Tô com o ult da Thor. Cara, tá bem encaminhado aqui, viu? Eu gastei um card que eu não queria, que era esse card aí da Thor, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. No fim, tá bem encaminhado. Uma coisa que é interessante é você finalizar isso aqui num turno só. No máximo em dois, tá? No máximo. Então, é difícil você não ter condição de finalizar em dois turnos com essa comp. É sério, é difícil. Só se acontecer uma M muito grande mesmo. Então, ó. Vou fazer até um pouco diferente. Deixa eu ver se daria pra fazer. Não, acho que não dá. Vou bater... Com a Thor. Beleza? Com a... Com a... Com a... A nossa garotinha aqui. A Megelda. Sempre bata nela em cima daquele buff de death que vai surgir, tá? Depois eu vou bater... Acho que eu vou bater com a Millen, cara. Bater com a Millen. E vou bater com a Thor pra finalizar. Show? Ó. A Thor bateu. Vai ativar a passiva de defesa. Top. A Megelda vai lá. Vai dar dano máximo. Pô, Millen. Decepcionou, hein, cara? Decepcionou. Mas enfim, meus manos. Tá aí. Daria pra finalizar? Daria pra finalizar, mas eu quis bater com a Millen pra tirar uma onda. Pra ver se ela ia dar um danão, né? Ela não deu um danão, sacanagem. Mas dá nada. Uma coisa que eu vou fazer pra vocês que é muito importante você finalizar aqui no máximo em dois turnos, tá? Porque normalmente a Shea morre. É normal. Beleza? Aqui ela tá preparada até a terceira caveira. Beleza? Tá aqui pra frente, meu amigo. Tem que ser o mais rápido possível. E é. Porque sempre vai ter card de dano, tá? Sempre. É difícil a RNG te trollar, galera. Difícil mesmo. E isso deu razão na RNG. Às vezes eu pego card level 3 da Millen, porque eu não posso utilizar lá na parte de tirar a imortalidade, né? Então junta muito card dela. Enfim, às vezes ela consegue detonar o boy solo, cara. Bicha, é monstruosa. E olha que drop lindo, velho. Olha que drop lindo. Enfim, senhores. Essa compa aqui é a minha preferida atualmente. Sério. Normalmente não dá erro. Sempre vai ter card de dano. Sempre. Sempre. Não vai ter essa de RNG. Ah, não veio card de dano, pá, não. Sempre vai ter. E aproveita. Beleza? Se você tiver condição, faça um teste. Só teste. E aí você me fala se é bom ou não. Beleza? Lembrando que o dano ali, por exemplo, a Thor vai dar aquela caidinha de dano. Normal. Porque não tem o buff brabo do Nanashi pela relíquia, pela própria passiva. Não tem o buff também do Frey, da relíquia dele, que é insana. Então, vai cair um pouquinho o dano. Mas, em compensação, sempre vai ter card que dá muito dano. Tanto da Thor quanto da Mirin. Beleza? É meio que uma coisa compensar outra. Sempre vai dar bom. Pelo menos pra mim aqui. Eu nunca perdi nenhuma vez com essa comp. Sempre dá certo, tá? Sempre dá certo. Lógico, né? O RNG é relativo. Os cards de level 2, você precisa achar. Também tem tudo isso, né? É chato mesmo. Independente da comp. Mas, no geral, em relação a dano, nunca vai faltar. Sério. Eu testei. Tô farmando aí desde quando, basicamente, eu mostrei aquela comp pra vocês de Nanashi. Eu fui fazer um testezinho com essa garotinha aqui. Meu amigo. Absurdo. Absurdo. E é a minha preferida até agora. Só tô farmando com ela desde então. Beleza? Faça o teste. Vê se você gosta. Eu, particularmente, adorei. Então, deixem nos comentários se vocês curtiram. Muito obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. Se tiver alguma sugestão, maneira de vídeo, deixem nos comentários que eu vou providenciar essa semana. Mas essa semana aí vai ser bem maneira. Um abraço. E até o próximo vídeo, meus irmãos. Fui!